A cidade de Botucatu, em São Paulo, viveu neste domingo, dia 16, o seu dia D de vacinação contra a Covid-19, com a imunização em massa de toda a população entre 18 e 60 anos. A iniciativa faz parte de uma pesquisa inédita, apoiada pelo Ministério da Saúde, que vai medir a eficácia da vacina AstraZeneca Oxford-Fiocruz contra variantes do coronavírus. Mais de 63 mil moradores de Botucatu foram vacinados somente em um dia, superando a expectativa de que 60 mil pessoas recebessem a primeira dose do imunizante. O Programa Nacional de Imunizações doou ao estudo 80 mil doses da vacina produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. O projeto também conta com testagem da população e sequenciamento genético do vírus. A previsão é de que a pesquisa dure oito meses, contando com a aplicação da segunda dose e o monitoramento das pessoas vacinadas. O estudo é uma parceria da Prefeitura de Botucatu, Universidade de Oxford, Laboratório AstraZeneca, Fiocruz, Fundação Gates e a Universidade Estadual Paulista. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.